Aproveitem os últimos segundinhos com este par. Troca, troca! Vem trocar! Aqui está uma senhora sem par, vá lá! Troca, troca! Vá lá, vem trocar, vem ser rápido! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Rápido! Está ali a senhora, não está a ver ali a senhora parada? Olha ali! À sua esquerda, à esquerda! A senhora, a senhora, a blusa preta, levanta o braço, levanta o braço! É homem, precisas de óculos! Uma sala de palmas para este par que já se encontrou! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Traca, traca, rápido! 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 Traca, rápido!